Música Ó Senhor, me ajuda a vencer Nas lutas de cada dia Pois só em ti eu posso confiar Então eu firme posso caminhar Nas minhas orações eu choro E tu enxugas as minhas lágrimas A minha vida é tua, Senhor Eu quero mais do teu amor Enche-me da tua graça, Jesus Faça em mim a tua vontade Quero ser um crente fiel Pra trabalhar na tua ceará Nas minhas orações eu choro E tu enxugas as minhas lágrimas A minha vida é tua, Senhor Eu quero mais do teu amor Fica comigo, Senhor Pra que eu possa ser um vencedor E enfrentar este mundo de horror Dá-me graça, ó Salvador Nas minhas orações eu choro E tu enxugas as minhas lágrimas A minha vida é tua, Senhor Eu quero mais do teu amor Eu quero mais do teu amor Obrigado.